Olá, leitores do Gazeta! Tudo bem por aí? Quantos de vocês dizem sim várias vezes do dia com vontade de dizer não? Acontece, né? E isso acontece porque o não é muito mais difícil de ser dito. Ele nos remete ao sentimento do medo. Medo de ser ajeitado, medo de ficarmos sozinhos, medo das pessoas acharem que somos egoístas. Mas um não, na hora certa, no momento certo, nos mostra o respeito que nós temos com a gente mesmo. Também, um não para um filho constrói todo um caráter, mostra como são as possibilidades no mundo. E é extremamente importante. Quando a gente consegue dizer não para as nossas coisas, a gente consegue evitar algumas situações de estresse, aumentar a nossa confiança, a nossa autoestima. Isso porque a gente passa a respeitar o nosso desejo, a nossa posição diante daquela situação. Ai, Cris, então agora eu vou precisar dizer não para tudo? Não! A gente precisa saber a hora certa de dizer não e que seja leve para a gente. As pessoas vão entender. As pessoas que estão conosco de verdade vão perceber. Quando a gente passa a praticar o não, a gente acaba evitando pessoas tóxicas, relacionamentos que não nos agradam mais, situações que não estão mais em conexão com o nosso propósito de vida. E o mais importante, a gente acaba percebendo o quanto nós somos importantes para nós mesmos. Então, priorize-se. Saiba dizer não. Saiba dizer sim. Mas que seja leve. E hoje eu quero convidar vocês para mandarem lá no WhatsApp da Gazeta sugestões, temas, que a gente possa estar aqui batendo um papo. Eu aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.